O Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo fizeram no sábado a entrega simbólica da primeira unidade da nova carteira de identificação profissional da categoria, a CIP. O documento foi entregue a Mathilde Néder, pioneira da psicologia e com registro profissional ativo desde 1974, emitido pelo CRP de São Paulo. Nós estamos aqui hoje, eu, Ana Sandra, presidente do Conselho Federal de Psicologia, a minha companheira Tatiane, presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nós viemos aqui em São Paulo ao encontro da nossa querida Mathilde Néder com uma missão muito importante. A missão de entregar a ela, em reconhecimento, em homenagem pelos 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil, a primeira carteira de identidade profissional, a nossa nova carteira, da nossa nova CIP. A Mathilde é a psicóloga número 0004 aqui de São Paulo. A Mathilde tem uma história belíssima na psicologia brasileira, é uma mulher que inspira outras mulheres, é uma mulher que me inspira enquanto psicóloga. Então, pra gente, né, Tati, é uma honra poder vir aqui em homenagem a essa grande mulher, entregar a ela a primeira carteirinha, essa é a sua carteirinha de identidade profissional, Mathilde. Você é uma psicóloga ativa, é uma psicóloga que ao longo da sua vida tem dedicado a vida ao exercício da profissão. E eu me sinto honrada, muito honrada com essa deferência. Além de ser a primeira, além de ser a primeira, é essa força com que ela vem. Que beleza! Meus parabéns, psicólogos! Meus parabéns! E eu fico feliz com essa gravação. Que beleza! Parabéns, Matilde! Parabéns, parabéns! A nova carteira de identificação profissional é lançada no marco das celebrações pelos 60 anos de regulamentação da psicologia no Brasil. A CIP é mais prática e moderna, com tecnologias que trazem maior praticidade no cotidiano da atuação profissional. A nova carteira começa a ser emitida pelos Conselhos Regionais de Psicologia a partir de setembro. Apoio River Apoio Obrigado.